Esse aqui é o Brookhaven, e esse aqui é o hospital do Brookhaven, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes do hospital. E esse aqui é outro jogo do Roblox, e véi, ele é literalmente a mesma coisa, sim, é a mesma coisa do Brookhaven. Pra você que não sabe, tem um jogo do Roblox chamado Rocadia, tá, eu não sei se eu falei certo, mas é esse nome que tá aparecendo na tela, e ele é a primeira versão de todas do Brookhaven. Sim, essa aí é a primeira versão do Brookhaven, não exatamente a primeira versão, mas cara, ele é tecnicamente a primeira versão que já teve no Roblox do Brookhaven, sabe? Tanto que o hospital dos dois é igual, sabe? Sim, o hospital do Brookhaven é esse aqui, e esse é o hospital do Rocadia. Véi, é a mesma coisa! O Brookhaven, ele foi lançado em 2020, e o Rocadia, ele foi lançado em 2017. E nesse vídeo, eu quero comparar a primeira versão do Brookhaven para ver o que que mudou, sabe? Ó, primeiro vamos começar com o hospital. Véi, o hospital do Rocadia, ele é desse jeito. Véi, é a mesma coisa do Brookhaven, e olha só que esse jogo, ele lançou em 2017. Então, será que o Brookhaven, ele tá copiando? Tá, eu não sei. E já esse aqui é o hospital do Brookhaven. Nós temos aqui essa parte, e também essa aqui. E, doido, eu quero ver a escola do Rocadia, sabe? Aliás, eu vou parar de chamar de Rocadia, porque tá ficando meio estranho, sabe? Eu vou chamar de a primeira versão do Brookhaven. É melhor desse jeito. Ó, aqui na frente nós temos... É... Filmes? É, véi, é uma versão bem duvidosa. Tem um jogador aqui. Ué, doido, o que foi? Esse aqui é o local dos filmes da primeira versão do Brookhaven. Cara, isso aqui tá meio duvidoso, sabe? E já no Brookhaven, eu vou ter que vir no shopping do Brookhaven, sabe? Ó, eu tô chegando aqui. E daí, doido, eu vou ter que entrar aqui dentro. E daí, doido, esse aqui é basicamente o cinema do Brookhaven. E, véi, eu tô saindo aqui do shopping, beleza? E, véi, vou pegar aqui a minha bicicleta. Véi, ó o tamanho da bicicleta. Que isso? E, doido, essa aqui é a escola do Brookhaven, sabe? Sim, a escola do Brookhaven é mais ou menos desse jeito. E, véi, eu quero comparar as duas versões, sabe? O Brookhaven e também a primeira versão do Brookhaven, sabe? Ó, o Brookhaven, ele é mais ou menos desse jeito. É, todo mundo sabe. E já na primeira versão... Eu não sei. Tá, eu tenho que descobrir aonde é a escola da primeira versão do Brookhaven. Ó, tem um trem aqui. Oxi! Não. Ah, véi, eu não acredito. Véi, eu tive uma ideia. Doido, eu tô conseguindo andar aqui no Brookhaven, na primeira versão, com o trem aqui embaixo. Que isso? Que isso? Tá, a escola é essa aqui. Essa é a escola da primeira versão do Brookhaven. Ué, é a mesma coisa! Véi, essa aqui é a versão do Brookhaven que lançou em 2017. E, véi, é mais ou menos desse jeito. E esse aqui é o Brookhaven que lançou em 2020. E ele é mais ou menos desse jeito. Véi, é a mesma coisa! Cara, eu não tô acreditando nisso. Olha, eu não tô falando que o Brookhaven, ele tá copiando esse jogo. Mas, é meio estranho, sabe? É bem duvidoso isso aqui acontecer. Ó, doido, vamos ver mais uma diferença entre esses dois jogos. O Brookhaven e a primeira versão do Brookhaven, tá? Eu vou pegar aqui um carro no Brookhaven. Ó, ele é mais ou menos desse jeito. Nós podemos aumentar a velocidade, beleza? E, véi, essa aqui é a super velocidade. Véi, olha só a velocidade disso. Esses aqui são os carros do Brookhaven. E vamos ver isso aqui na primeira versão do Brookhaven. E, véi, esse aqui é o carro da primeira versão do Brookhaven. É, é meio duvidoso, sabe? Que isso, doido? Que isso? Véi, que versão duvidosa! Ó, top 10 carros que dá até medo. E, véi, como será que é a super velocidade disso aqui? Ó, ó! Caraca! Véi, o único problema é que esse carro, ele não vira, sabe? Eu acabei de perder um carro aqui no Brookhaven, sabe? E, doido, tem uma outra coisa que eu quero comparar aqui no Brookhaven. É basicamente as casas. Véi, eu quero ver qual que é a diferença entre esses dois jogos. Ó, aqui no Brookhaven é desse jeito. Eu posso pegar aqui a casa e tals. Muito top! E, véi, eu tô muito curioso pra ver como que é isso aqui na primeira versão do Brookhaven, sabe? Ó, peguei aqui o dinheiro. Fácil, fácil. E, véi, agora a primeira versão do Brookhaven. Tá, eu tô aqui e, véi, essa aqui são as casas da primeira versão do Brookhaven. Oxi! Que isso? Oxi! E, véi, que bizarro! Essa aqui é a casa da primeira versão do Brookhaven. Véi, da hora que você vai tomar banho aqui no Brookhaven e tem uma janela que consegue te ver aqui no Brookhaven, sabe? Tá, essa versão tá bem duvidoso. E, véi, o que é isso? Será que eu vou conseguir pilotar esse avião? Ó, eu vou pegar aqui a licença. Aí, comprei. E, doido, será que eu vou conseguir dirigir esse avião do Brookhaven? Não, eu não acredito. Ué, como é que vai? Oxi! Aí, véi, foi! É, como é que vira? Oxi! Ah, tá. Tem que mexer o mouse, sabe? Cara, até mesmo a primeira versão do Brookhaven tem avião que funciona. E o Brookhaven, até hoje, não lançou, sabe? E, véi, eu tô chegando aqui, beleza? Véi, eu tenho que aterrissar aqui no Brookhaven, sabe? E, véi, aqui no Brookhaven, os aviões, eles são mais ou menos desse jeito. Cara, eu vou ter que vir aqui no aeroporto do Brookhaven. E, véi, se eu entrar aqui dentro, nós temos aqui o avião. Só que não dá pra dirigir ele, sabe? Não dá, cara. E esse aqui é o avião do Brookhaven. E, cara, eu tô com uma dúvida. Será que tem pessoa jogando a primeira versão do Brookhaven? Porque antes eu tava em um servidor VIP. Então não dava pra ver os jogadores. E, véi, pelo incrível que pareça, tem pessoa jogando esse jogo. Cara, pior que isso aí, não é zoeira, sabe? Realmente tem pessoa jogando isso aqui. Oxi, Roblox? Véi, o que que é isso? Tá, eu tô chegando aqui. Ah, não dá. Ó, véi, o Roblox. Véi, olha só o Roblox de antigamente. Véi, aqui nem sequer tinha o Brookhaven, sabe? Esse aqui é o Roblox de 2017. O Brookhaven dessa época era esse jogo, o Raw Citizens. E, véi, tem um cofre aqui. Ó, véi, tem um jogador aqui na frente. E aí, véi, tranquilo. Doido, eu vou perguntar pros jogadores por que eles estão na primeira versão do Brookhaven, sabe? Ó, vou pegar esse carro. E, véi, olha só aonde eu tô. Oxi, o que que eles estão falando aqui no Roblox? Ué, véi. Ó, ó. Toma. Que isso? Tem um jogador aqui. Eu tô aqui no carro dele. E eu tenho certeza que ele não percebeu. E, véi, o que que ele tá fazendo? Oxi, eu tive uma ideia. Eu vou trocar os carros do Brookhaven. Ó, eu peguei esse carro. E, véi, eu vou trocar os nossos carros. Que daí eu vou ficar trolando esse jogador, sabe? Tá, eu tenho que colocar a mesma roda. Ó, véi. Deixa eu ver, cara. Véi, qual que é? Oxi. Ó, esse aqui. Doido, eu troquei aqui os carros. E, véi, será que ele vai voltar aqui? Ah, véi, ele foi embora. Doido, eu queria fazer uma trollagem. Ele ia, basicamente, andar aqui no Brookhaven com esse carro. E, daí, eu ia ficar trancando o carro, sabe? Ué, ele pegou uma casa aqui no Brookhaven. Aí, véi, ele tá voltando. Tá, eu vou fingir que eu tô pegando aqui o carro dele no Brookhaven. Ó, doido, eu peguei o seu carro. Tá, peraí. Eu vou ter que chamar mais atenção aqui no Brookhaven. Oxi. Ah, véi, ele abriu o cofre. Véi, eu vou estragar essa casa do Brookhaven. Eu vou deixar aqui uns presentes. Aê, doido, presente. Ó, será que ele vai pegar esse carro? Eu disse aqui carro feio. Ô, doido. E, véi, eu vou fazer uma coisa que, basicamente, vai funcionar. Ah, véi, eu vou sair daqui. Doido, eu quero ver se outro jogador vai cair nessa trollagem, sabe? Ué, o que tá acontecendo aqui? Tá, eu vou pegar esse cofre do Brookhaven. Ó, tô chegando aqui. Aê, véi. Doido, eu vou me esconder, ó. Véi, não dá pra me ver aqui no Brookhaven. Tá, véi, eu tô saindo daqui, beleza. E, doido, eu vou pegar uma nova casa aqui no Brookhaven. E, véi, eu vou fingir que tá tendo uma festa aqui no Brookhaven. Doido, parece muito mesmo que tá tendo uma festa aqui no Brookhaven. E todo mundo que vier aqui dentro vai ser banido, sabe? Ué, esse cara, ele saiu do jogo. Que isso? Nossa, doido. Quase o carro caiu. E, véi, até agora, nenhum jogador veio aqui. Ó, véi, tem uma galera vindo aqui. Ó, véi, gente, eu sou modelo, atriz, influencer e famosa. Ó, tem um cara exatamente aqui. Tá, eu vou fazer um carro igual o dele no Brookhaven. Ó, vou deixar o carro desse jeito. E, véi, eu vou fazer aqui a festa, beleza. E, véi, eu tô procurando o trabalho de babá. Peraí, eu tô grávida. Oxi! E, véi, tem dois jogadores aqui. Doido, quem quer ser banido aqui no Brookhaven? Ó, se vier aqui dentro, vai ser banido. Ó, o jogador tá aqui. Ô, doido, vem aqui, ó. Ó, tá, eu tive uma ideia. Ó, eu vou pegar essa moto e, véi... Sim, o jogador, ela foi banida aqui no Brookhaven. Ó, se vier aqui dentro, vai ser banido. Aê, véi. Mais um jogador banido aqui no Brookhaven. E, véi, cadê aquele jogador que tava grávido? Ó, o avatar do cara. É aquele jogo lá que eu esqueci o nome, sabe? Ó, véi, não estão aqui, beleza. Aqui também não. E aqui também não. E, véi... Ué, ela voltou aqui. Doido! Véi, o jogador foi banido duas vezes da casa. E, véi... Doido, eu voltei aqui e, cara... Eu tinha ido tomar água e esse jogador, ele voltou. Véi, eu acho que tá na hora de banir esse cara. Aê, véi, você vai ser banido. E, véi... Ué... Aê, doido, vem aqui. Aê, véi... Oxi! Eu não consegui banir esse cara. Ué, véi... Como assim? Doido, eu vou clicar aqui. Aê, véi... Banido! Ah, véi... Ele conseguiu escapar, doido! Ele tá atirando! Que isso? Ó, véi... Encontrei essa casa. É... Ele voltou. Tem um jogador aqui. Aê, véi... Peguei o cofre. E, doido... Eu vou me esconder aqui. Aê, véi... Eu tô escondido. E, doido... Aê, me viu, né? Aê, desapareço. O Shibugou. Aê, véi... Eu tô escondido aqui no Brookhaven. Ó, esse cara! Ô, véi... Sai daqui! Aí, ela me viu. Sai fora! Eu vou deixar aqui um presente nessa casa. Ó, será que vai me banir? Aê, véi... Presente. Eu deixei aqui um presente nessa casa. Véi... Coitado! Ele saiu do jogo! Caraca, doido! Eu consegui fazer ele sair do jogo! Ó, ó! Ó, que isso! Aê, véi... Tô chegando aqui. Ó! E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais! Tchau, 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 tchau.